Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao meu canal e o vídeo de hoje é um vídeo de recebidos. Vou mostrar aqui para vocês os recebidos da artesanato Icia, que é da Tatiana. Eu vou deixar aqui abaixo o arroba do Instagram dela, tá? Mas se vocês já de antemão quiserem printar aqui para pegar o contato dela, ela está entrando em contato, tá? Ela envia para todo o Brasil, ela vende através da Shopee e ela é aqui do DF, então ela faz entrega aqui no DF e no entorno, tá gente? E chega super rápido, vem bem embaladinho. Eu vou mostrar aqui para vocês as lindezas dela. O trabalho dela é bem caprichado, já faz tempo que eu pego o aplique com ela, né? E eu amo os apliques dela. Olha a lindeza dessa bonequinha. Os detalhes maravilhosos, ela manda assim, ó, tudo embaladinho, para não chegar danificado. Aí tem aqui fadinha, eu fiquei apaixonada nessa fadinha. Olha a lindeza dessa fadinha, gente. Olha esses detalhes aqui. Olha isso. Cheia de detalhes mesmo. Aí aqui também ela mandou florzinhas, ó. Dois tamanhos de florzinha. Esse aqui é um tamanho maior, esse é um tamanho pequeno. Dá para a gente fazer hair clips ou fazer tiaras. Olha isso. Que lindas essas florzinhas. Então, gente, não pode ter, tá? Já chama ela, já faz um lançamento com ela. O atendimento dela é bem rápido e a entrega também. Aqui, gente, olha esses donuts. Que coisa mais perfeita. Eu vou tirar aqui do saquinho para vocês verem. Olha isso. Olha a lindeza desses donuts. Ela também tem marshmallows, tá? Eu comprei marshmallows com ela da outra vez. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Ó, ela também tem marshmallows. E também esse aplique aqui do McDonald's, eu pedi para ela personalizar para mim, que era para uma encomenda para uma cliente. Então, gente, ela faz da maneira que vocês quiserem. Ela faz, tá? Ela também tem, ó, marshmallows. Esse aqui foi da vez passada que eu comprei com ela. E eu estou apaixonada nesses donuts. Olha isso. Que lindeza. Ela mandou também estrelinhas. Essas estrelinhas aqui é ótimo também para a gente fazer hair clips ou para colocar nos lacinhos, né, de detalhe. Granuladinho também. E aqui ela me mandou as princesas. Olha isso. Olha essa. Que delicadeza. Eu acho que essa é a aurora. Ai, não sei qual que é essa, mas essa aqui é uma princesa. Essa aqui eu sei que é do Fro... Ah, deve ser aqui a duplinha. A Ana e a Elsa. Ó. Aqui a Branca de Neve. E a Bela, gente. Olha que perfeição. Dessas princesinhas. Fiquei apaixonada por cada uma delas também. Então, gente. O vídeo de hoje era só para mostrar esses recebidos maravilhosos aqui de biscuit. Tá? Super recomendo. Se você gostou, quiser entrar em contato com ela, fala que viu aqui no canal Laços da Anne. Tá? E eu super recomendo mesmo o trabalho dela. Ela vai enviar para você. Vai te atender super bem. E vocês vão amar os produtinhos dela. Tá? Lembrando que ela também vende através da Shopee. É só você solicitar o link da lojinha dela. E ela também faz delivery aqui no DF. E ela envia também para todo o Brasil. Então, deixa aí aquele like. Se inscreve aqui no canal se vocês não são inscritos, tá? E já chama a Tatiana, faz um orçamento, fecha a pedida aí com ela. Que eu tenho certeza que vocês vão amar. Assim como eu estou amando aqui os apliques dela. Né? E vou trazer aqui passo a passo lindo para vocês com essas pecinhas aqui maravilhosas da Tatiana. Então, aguardem aí os próximos vídeos. Que vai vir bastante coisinha linda. E não esquece aí de deixar aquele like e se inscrever aqui no canal. Fiquem todos com Deus. E até o nosso próximo vídeo. Beijão. Fiquem com Deus. E aí E aí E aí